E aí galera, beleza? Vamos continuar aqui nossa campanha. Galera, tem duas missões de reputação aqui. A quarta iniciação e o homem que queria ser o rei dos piratas. Esse não é o Luffy, tá? Eu vou tá fazendo uma delas, que é a dos seguidores de... Janu. E eu tô aqui querendo o Palma Berserk. Então, eu vou fazer essa missão dos seguidores de Janu primeiro. Opa! Ah, uma granada de veneno que a gente terminou aqui. Tá. Dá pra fazer? É instante? Deixa eu só dar uma olhada se ela é instante. Posso fazer... Ah, não. Leva duas horas. Sinedrine Poison Grenade. Cara. Não, não vou fazer nenhuma não. Vou esperar. Eu vou colocar pra pesquisar agora. Flare, não. Não quero isso não. Tecnologia de mutação. Arma melee avançada. Vou pegar isso aqui. Fazer arma pra Berserk. Vou tá investindo nessa nova classe Berserk. Porque ela parece ser muito maneira de jogar. Bora fazer essa missão. Um grupo de soldados de New Jericho. Eu tô ocupando um lugar que é considerado sagrado pelos discípulos de Janu. E pediram pra que nós destruí... Destruímos... Nossa. Vamos ter que destruir os caras em nome deles. Beleza. Os personagens tá tudo corrompidos, galera. Tá tudo roxo. A gente tem aqui o herói do escudo. O Tatenoyusha. Que é o cara da shotgun. Tem o Teuzinho Reborn. Eu preciso fazer uma arma nova pro Teuzinho, mano. Essa arma de granada não é tão boa, não. Japonês idiota. E a feminista tóxica. Que é a nossa Berserk. Vamos começar a missão. Aí, carregou. Galera, eu descobri recentemente... Recentemente, dá pra pular essa cinemáticazinha de... Da nave chegando? Bom, kill all enemies. Vamos lá, mano. Mate todos os inimigos. Será que a gente... Dá conta? Se eu vier esse pra cá pra cima, direto... Será que pode dar merda? Hum... Tá, é o seguinte, galera. Vamos pegar... Nosso sniper. Profit. Vamos mover ele pra cá. Vamos botar ali high ground. Primeiro vamos mover... Ah, vamos mover ele logo, vai. Putz, você não tem como colocar ele em lugar nenhum. Ah, tem como colocar aqui. Vamos subir aqui primeiro. Foda que eu não sei se tem inimigo pra frente, mano. Pra colocar ele. Vamos colocar ele aqui, vai. Vamos fazer isso. Se der merda, restarta a missão. Opa, nenhum inimigo. Beleza. Tem que você ter algum inimigo por aqui, mano. Não tem nenhum. Teuzinho mal. Vou deixar você aqui. Opa, inim... Caramba. Onde os caras estão, velho? Lá em cima. Mano... Minha granada não chega lá, não. É... Posso me esconder aqui. Será que seria uma boa ideia? Será que seria uma boa ideia eu usar a mochila pra pular aqui, galera? Eu vou usar, foda-se. Se der merda, restarta a missão. Vamos pra cá. Eu só tô com quatro de corrupção, mano. Eu acho que se eu matar algum bicho nível alto, tipo um Acheron... A corrupção diminui, provavelmente. Tá, vamos mover o herói do escudo pra cá. Tá, Tenoyusha. Olha isso, mano. Dá até pra tirar no cara lá em cima, mas ele tá, tipo, muito longe. Cara, acho que eu... Estartar essa missão perto desses... Heavy é difícil, cara. Eu acho que é melhor a gente estar tá longe dele. Acho que é melhor vir pra longe, porque aí o alcance dos caras... Vamos pra cá, vai. Vamos correr pra cá, porque aí o alcance dos caras diminui. Eles não vão conseguir ficar bombardeando o grupo. Vamos pra cá agora. Um japonês idiota. Tomara que o japonês acerte os tiros nessa missão aqui. Isso aqui é bom. A feminista tóxica a gente vai ter que usar pra ruxar. Não tem o que fazer. Pra cá, pra frente. Ela é berserk. Ela bate nas pessoas. E ela xinga de patriarcado. Tá, vamos mover pra cá a nossa fé. Ela tem dano de ácido. Ela reduz a armadura desse cara fácil, fácil. Derrete eles tudinho. Nossa, vai dar uma merda, galera. Ele andou. Beleza, ele já não vai atacar esse turno, porque ele andou. Opa, tem mais um heavy ali embaixo. Um sniper. Vou jogar granada nele. Outro sniper. Beleza. Dois snipers. Dois heavy. Tá, qual que seria a merda aqui, galera? Vou fazer o seguinte. Profit. Nosso sniper. O melhor sniper do mundo. Nossa. Acerta, né? Vou mirar no corpo, porque a chance de errar é menor. Nossa, ele acertou o braço. Maravilha. Quanto de vida esse cara ficou? Ele tem 12 de vida e vai sangrar 10. Não, 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 não. Não, aí é merda, mano. Ele vai usar kit médico, cara. Eu vou ter que usar o quick aim pra finalizar ele. Eu não posso deixar ele com a vida tão baixa assim. Ele vai usar o kit médico pra você recuperar. Boa. Boa, morreu. Tá, seguinte. Não tem muito o que fazer aqui, né? Vou mirar ali. Tiro de pistola. Melhor opção. Acho que eu posso até acertar ele com a granada, cara. Fazer ele cair no chão, talvez. Mas se eu queria acertar um tiro de pistola nele... Melhor acho que seria acertar o heavy que tá aqui, não? Vou mirar a granada aqui, vai. Acho que ele tava aqui da última vez que eu vi. Pô, ele tava ali. Na real, ele tá aqui escondido, né? Ele não tava ali, ele tá aqui. Deixa eu pensar. Acho que é melhor continuar aqui, cara. Não tem por que sair daqui. Tentar sair daqui eu morro. Eu estou preparado. Tá, onde é que estão os inimigos? Tem um em cima. Tem um ali. Ela dá dano em armadura, essa feminista. Mas eu preciso achar os caras, né? Pra poder atacar eles. Como atacar os caras sem ver? Nossa, a vontade de destartar é muito grande. Mas eu prefiro que os caras venham até mim, sinceramente. Eu vou aviar pra cá. Mas o cara tá muito longe, mano. Vem pra cá, pra cima, então. Tem um... Ai, peraí. Vou só atirar nele, mano. Com ácido. Vou só atirar. Boa. O ácido dá dano primeiro na armadura. Pra depois dar dano na... Inter, se eu não me engano. Será que eu consigo finalizar ele com o tiro de pistola? Aqui eu venho! A feminista tóxica deu um tirão no cara. Eu vou mover o japonês idiota pra cá. Vou mover o japonês bem pra cá. Ele pode ir ali por dentro. Olha aquele sniper do outro lado. Eu acho que ele vai dar muito dano do Profit. Eu tenho quase certeza. Mas a gente arrisca, né? A gente arrisca porque tem muita opção. Posso mover pra cá pra frente, mas eu tenho... Vou mover pra cá pra dentro, mano. A melhor coisa que eu faço é virar cá pra dentro. Bora lá. Vai lá, herói do escudo. Vai, Tateno Yusha. Depois eu tenho que mudar a cor do Tateno Yusha. Olha lá, um sniper morreu. Beleza. Boa, dois heavy. Nossa, a gente tá muito fodido, galera. Big boom incoming. Ai. Ok. Uh. Ok. Ó a arma dele, mano. Ó a arma dele, galera. Olha essa merda. Errou. E não acertou, mano. Cara, olha a arma desse... Meu Deus. Meu Deus do céu. Então tem três heavy. Ah, eu vou... Esse sniper precisa morrer. Eu vou ajudar o Prophet a matar aquele sniper. Não. Cara. Bateu na estátua, velho. Eu estou no caminho. Contato inimigo. O que pode, cara? Granada batendo na estátua, mano. Tá muito errado isso, cara. Então, vamos lá. Será que o tiro vai acertar a parede? Aquela parede é muito grossa. Vou passar o mouse aqui. Não, o tiro não atravessa essa parede aqui. A parede aqui é extremamente grossa. Não tem nem o que fazer. Eu não acerto ninguém daqui, mano. Ninguém. Absolutamente ninguém. Tá, segui, cara. Eu vou só dar um overwatch ali naquela direção. Esse cara se mexer, ele vai tomar tiro. Que droga, mano. Peraí, japonês idiota. Vamos ver o que a gente vai fazer com você. Esses caras têm essas bombas, esses mísseis que causam um dano absurdo na gente. Vamos para as coordenadas. Olha isso, cara. Não tem nem como dar dano neles, galera. Eles não tomam dano. Armadura para caramba no peito. Armadura para caramba na cabeça. Armadura para caramba na arma, nas costas. Eles não levam dano, mano. Não levam dano. Vou ter que atrair eles para cá e para fora. Não tem o que fazer aqui. A feminista tóxica vai ter que fazer a mesma coisa. Não tem o tempo para gastar. Corre com todo mundo para cá e para fora. Coloca alguns personagens aqui dentro. Dá um Overwatch aqui. Coloca a fera aqui. Pronto. Não tem como lutar ali dentro, mano. Vai tomar. Vai tomar. Toma. Errou. Deu certo. Nosso Overwatch com o Sniper deu certo. Pô, eles estão tentando... Olha isso, cara. É só míssel, galera. Tô da hora, cara. Tô da hora, cara. Tô da hora, um míssil. Alope. Mais um míssil. Tô da hora, mano. Ele acertou o Profit Meu Deus do céu Destruíram a minha arma Destruíram a minha arma Olha só, mano Olha isso, cara Destruíram a arma Do meu granadeiro, cara Aqui ele vai Ridículo isso, cara Vou tocar a granada nos caras Eu já não tenho mais como atirar nos caras Eu vou ter que só me esconder aqui Descer e dar soco neles depois É o que eu vou fazer A feminista roxa Feminista tóxica vai ter que ir pra cima Porrada, ela não consegue dar daqui Merda É pra cima, feminista Agora é a hora Confirma o target Beleza Vou atirar no corpo Ou na cabeça Só vou atirar na cabeça, mano Boa Bastante dano que a gente tem que dar Nesse filho da puta Não tem tempo para perder Não tem tempo para perder E eu vou me esconder do outro lado Será que eu matei esse cara? Braço Cabeça A arma dele Corpo Eu acho que é melhor atirar no corpo Né Boa Eu podia ter destruído a arma dele Mas não valeria a pena Tá, vou correr pra cá agora Vou dar aquele cover Bem, bem safe Aquele full cover Ó, o Prophet O Prophet caiu no chão, mano O cara tá com o robot ligado Mas ele vai morrer É, mirar direito Não tem Não tem como aqui Vamos pra cá Dá pra acertar? Dá pra acertar, mano Dá pra acertar não O jogo engana a gente, mano O jogo dá aquela enganada, né A gente Eu que Talvez o tiro atravessa a parede, mas Eu não vou arriscar gastar munição com isso Testando uma hipótese Eu vou fazer o seguinte Eu vou flanquear os caras por aqui, galera Eu vou indo por trás deles E vou derreter a armadura de um deles No próximo turno Só passa aqui Tatenoyusha Herói do escudo Tatenoyusha, ele usa uma shotgun, mano A gente tem que fazer de tudo pra chegar perto dos caras com ele Acho que eu vou fazer isso aqui, mano Eu vou rushar com o Tatenoyusha E eles que se virem pra Pra decidir quem eles vão atacar com o míssel Próximo turno Próximo turno eu vou Nossa Tô com medo de morrer, mas beleza Eu vim pra cá Aqui é melhor Nossa, vamos ver, galera Vamos ver Eu não devia ter feito isso Nossa, eles têm Eles têm minigun Eu tinha me esquecido que eles tinham minigun, galera Time to wreck Ah, morreu Boa Perfeito Atirou também Beleza Beleza O Tatenoyusha O Tatenoyusha tá machucado, mas não tem problema Vou fazer o seguinte Vou vir pra cá Vou curar ele com o teuzinho depois Eles gastaram todo o míssel no teuzinho, mano Nunca vi uma parada tão ridícula como essa Vem online Cara No torso Acho que eu consigo matar o... Eu vou focar no de trás, que o da frente vai morrer Vamos ligar essa habilidade aqui A habilidade me dá dois pontos toda vez que alguém morre Vamos lá O inimigo está eliminado Não precisou de muita coisa não Vamos no outro Lembrando que o ácido vai direto na armadura Depois que a armadura está quebrada O inimigo, ele praticamente derrete Beleza 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 Tem um granada com alguém aqui Temos um plano? Tem que se concentrar Acerto aqui É só dar um tirão de doze nele, mano Nossa, não vai dar dano nenhum, galera Não posso esperar Também não tem um mira Eu também não acerto ele daqui O que é um grande problema Aqui eu também não acerto Vou usar isso aqui pra atravessar Talvez eu acerte Puxando O que está acontecendo? Profit Profit Vou colocar o Profit pra cá Porque se tudo der errado Ele snipe o bicho ali Estou aqui Nossa, eu estou bem fodido aqui, galera Eu não vou conseguir fazer o que eu queria Que era atacar o cara da minigun nesse turno aqui Então vou fazer o seguinte Com o Tateno Yusha O herói do escudo Eu padeço aqui 5x5 Euzinho vou curar ele E vou dar o Overwatch aqui, mano Dar o Overwatch aqui Qualquer lugar que ele for Ele vai tomar Deu plano 1 Boa Acabou a missão Boa A Fer não pôr de nível Nossa, ela não matou ninguém Profit O pôr de nível Beleza, galera Podia ter sido pior essa missão Aê, a gente evoluiu Tecnologia de mutação Oráculo Nossa, que parada essa Nossa, é uma parada que permite que eles guiem mísseis no ar Caramba, que roubado Produção de comida Nossa Eca Beleza Os discípulos de Anu estão alinhados com nossos valores e objetivos da Phoenix Project Todo o conhecimento deles é chariado com a gente agora Você entende por que as suas ações eram necessárias? Por que as suas ações são sagradas? É aqui que existia a condição que trouxeram a melhor corpo com a free mind Um sem o outro é significado O exultado nos bairá entender Por que aqui? Para que as suas ações são sagradas É para que as suas ações são feitas Beleza Keep on this path E você vai ouvir a voz do Shadowed Hierarch E depois ele O exultado nos bairro Vamos ter que refazer a arma, mano É foda A arma do teuzinho ficou destruída Tá bom Conseguimos upar Pegamos reputação com eles Vamos dar uma olhada aqui na Na feminista roxa Uma pistola Mas a pistola é ruim Eu não vou usar essa pistola, não Ela ganhou uns talentos, mano Força de vontade Bônus Não, isso aqui é ruim, mano Isso aqui é muito bom Inimigos que estão próximos dão menos dano nela Isso aqui é muito bom Vou pegar Sobrou uns pontinhos Colocar força Vida Força aumenta a vida Tá Profit o pôr de nível também Vamos pegar ponto aqui com ele Ah, um sniper novo Sniper Jericho Cara, acho que eu vou usar, mano Extremamente forte esse sniper 130 de dano O meu dá 120 Sinedrion Laser Range 63 Ah não O laser é melhor O range do sniper laser é muito melhor Eu vou ficar com isso aqui mesmo Mark Mark for death Mark Marca o inimigo até o final do turno Cada hit no inimigo dá mais dano Isso é bom pra caralho Isso é bom pra caralho Bom Beleza Vamos fazer uma missão aqui Da charge gun Que tá bem aqui em cima Que tá perto Putz, mas a gente tem que pesquisar A parada do Golias primeiro, né A arma do A arma do grandão Vamos vir aqui Boa Vai acabar Boa Fiz a arma do teuzinho Ih, mano Missão de recuperar veículo, galera Eu não sei se eu faço essa missão agora Eu faço ela depois, mano Tome controle de um veículo E evacue Ameaça alta Caramba Vamos fazer depois Depois a gente faz isso Vamos vir primeiro aqui nessa missão aqui Pra gente ganhar essa charge gun Que eu tô curioso Se essa arma é boa ou não Beleza Os discípulos de Anu Adoram uma coleção de coisas antiteluvianas Proceda com cuidado E obtenha a coleção Peraí, teuzinho Você tá sem arma Você tá sem arma Ah, tem esse missão aqui, galera Vamos equipar esse lançador de mísseis dos caras A gente ganhou Cadê a munição disso aqui Ué, cadê a munição desse negócio aqui Eu jurava que tinha munição aqui pra gente usar Vamos assim mesmo Uma hora a munição vai acabar A gente vai A gente só não usa, tá ligado Sem problema Vambora Aê Vambora Eu fiquei curioso Ah, é o mesmo santuário, mano É tipo Nossa Sério que aquele Caramba Nossa, o Prist tá lá em cima Tá, é o seguinte, galera Recupere a coleção antiteluviana Onde tá isso? Aqui? Onde é que tá esse negócio? Será que eu vou ter que matar eles pra recuperar? Será que eu perco reputação com os discípulos de Anu? Acho que não perco, não Sinceramente, acho que é só uma missão normal Reloading Nossa, tive que carregar a arma Beleza Ah, eu vou ativar isso aqui Todos os tiros com a minha Com a minha arma vai custar um a menos Então toma Nossa, duas bombas Só pegou um Só pegou um, mano Na moral que só pegou um Tá de sacanagem comigo, jogo Nossa, só pegou um Só pegou um de novo Que droga Eu queria mirar Os que estão aqui embaixo Mas por que eu não posso acertar eles? Estranho Acho que eu vou só ensinar Epar aquele que tá lá em cima Então Target hit Desabilitei o torso dele Vamos pra cá Vamos pra cá Eita, peraí Agora ele deu spotted Minus inimigos Ah, tem mais pra cá Beleza Tá, como eu não vou acertar ninguém Eu não vou acertar ninguém daqui, né? Nossa, eu não acerto ninguém Estou muito longe, galera Tá, eu vou me mover pra cá então, mano Vou me mover pra cá Pariu o jogo Porra Ah, tem um assalto bem aqui Ah, tem um assalto bem aqui O jogo tava me falando que tinha um assalto aqui Braço Será, mano? Danifiquei o equipamento dele Danifiquei o equipamento dele Ah, não vou passar o turno ainda não Vem online Confirma o target Nossa, eu não vou acertar aquele cara lá em cima nunca Com essa pistola aqui Mas é o seguinte Eu vou vir direto pra cá, então Sprinting Direto pra cá Lembrando que eu tenho uma passiva que o inimigo dá menos dano em mim conforme eu tô perto dele Vou subir aqui, que aqui em cima eu só tomo um tiro de um lado Esses inimigos brotando de tudo quanto é lado é uma parada foda, mano O japonês idiota Vou tocar ali pra dar teste, mano Um teste pra cá Mara que eu dei bastante dano nele Boa Aperteu o torso dele Maravilhoso Tateno Yusha O herói do escudo Tô com medo do Tateno Yusha tomar Mind Control, galera Pode tomar Mind Control, mas eu vou me mover mesmo assim E aí eu forço o inimigo a gastar o Mind Control Eu não pintei o Tateno Yusha Vamo lá, vamo ver se ele vai usar Mind Control no Tateno Yusha Usou Beleza, ele usou, gastou Era o que eu queria Overwatch Usou o Magic Kit Boa Beleza, mano Nossa, ele atirou Puta, velho Usou o Magic Kit Dá um tirão de tosse na mulher ainda Nossa, tem mais um Overwatch Beleza Esse aí é o que quase morreu com um tirão de Sniper Magic Kit vai atirar Não, andou Beleza Tá bom, mano Tá bom Tá bom Feminista A feminista ainda não consegue atacar Pare, eu não consegue, mano Ficou só atirar então, mano Tá um tirão nele Uai Porra, feminista Acertou a arma do cara Não, acerta o peito dele, feminista Quebrou a arma dele Caralho, a feminista quebrou Ai, galera Cara, eu vou andar, mano Vou andar com o Overwatch ligado mesmo assim Beleza Próximo turno, esse cara tá fudido Acerta o cara Beleza Próximo turno, esse cara tá fudido Beleza Próximo turno, esse cara tá fudido Vamos fazer um tiro O Tatiha no Yusha tá protegido aqui Mexa Acho que eu acerto essa mulher Toma Acertei a arma Mano, o que que é isso? O que que dá acontecendo? e tenta acertar o cara vai acertar a arma dele que tá acontecendo mas que desse dono e aqui não dá para acertar ninguém por algum motivo e aqui dá para acertar ela ela tá sem arma porque eu perderei meu tempo com ela eu meio que já desabilitei o inimigo aqui tá custa três para atacar foda mano eu posso andar fazer o seguinte eu ando e vai custar um miss o missão não chega lá mano olha que vacilo galera essa mulher tá sem arma essa assalte será que ela pode tacar uma granada aí é perigoso vou atirar nela beleza o torso e o braço machucados eu só tirei nela porque ela pode tacar a granada na gente e ela não morreu beleza ela vai morrer porque ela tá desabilitada beleza 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 nós vamos vamos é é Caramba, mano Tá, aquela ali tá morta Provavelmente Vamos dar uma olhada aqui na nossa Berserk Isso é um briste, cara Foda Tem que avançar, tipo, muito devagar aqui Eu não consigo acertar ela aqui Estranho, não consigo acertar ela Nossa, como que me acertou dali Não tem nem cabimento me acertar dali Boa A gente anulou uma habilidade do Briste Máximo esforço Pariu, era pra ter morrido, hein Era pra ter morrido, hein Beleza, vamos pra cá Vamos pra cima deles Nossa Nossa É bem ruim usar uma doze Uma doze assim, mano Certo seria usar ela mais de perto Meteu o escudo aqui E aí Acho que aqui tá um alcance bom pra atirar Eu tenho isso Ai Por favor É Ah Pariu, não deu dano nenhum Pariu, não deu dano nenhum Amém Para que eu consigo matar aquele Briste do outro lado Não Missed Droga, não devia ter tentado fazer isso. Agora me resta tentar acertar os caras de pistola aqui. Errei de novo. Meu Deus do céu, vamos lá. Errei de novo. Nossa, que horror, mano. Que horror. Que horrível, cara. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar um Tyler aqui. E o teuzinho Reborn vai atirar nos caras aqui, mano. Vamos fazer isso. Boa, caiu no chão. Beleza, um morreu para o sangramento e o ácido. Aquele ali se curou. Nossa, um Berserk. Maravilha. Ele aí usa o Magic Kit. Eu vou bater, mano. É o jeito. Eu vou bater, mano. Dá porrada, galera. Nossa, que dano alto, cara. Caralho. Que dano alto, mano. O Berserk dá. Cara, a gente tem um problema nessa missão, galera. Eu não sei onde é que estão os arquivos da missão. Eles estão aqui. É só matar todo mundo. Ah, estão aqui. Estão desse lado aqui. Vamos mostrar o que a gente pode fazer. Não tem tempo para perder. Vamos pegar os arquivos. Vamos pegar os arquivos ali. Se a gente pegar, a gente passa. O lugar aqui. Hum, acho que eu vou só dar HK nesse nível aqui. Eu estou pegando lá. Não está tendo o Yusha. Lau. O dano que a Shogu-Chun dá é muito alto, mano. Vou ativar isso aqui. Recupera dois pontos por cada inimigo morto. Vou vir para cá. Vou vir para cá. Vou meter tiro nos caras. Eu posso fazer isso. Essa coisa tinha ido melhor. É sério que ele não morreu? É sacanagem, mano. É preciso que ele fosse morrer, galera. Eu fiz uma idiotice tremenda, então. Tentando reposicionar. 5x5. Vamos lá. Tomara que eu não dê fogo amigo aqui. Beleza, eu não acertei... Eu não acertei o cara, mano. Eu não acertei o cara que eu queria. Aí é foda. Tomara que eu não dê fogo amigo. Vamos embora. Que pariu, deu fogo amigo. Deu fogo amigo na... Eu acertei a fé. Eu acertei a fé. A arma dela quase quebrou. Beleza, aqui o pessoal está em pânico. Parece perigoso. Tá, seguinte. Eu vou me mover para cá. Vamos lá. Eu acho que eu pego a mira de alguém. Pronto para se engajar. Longe pra caralho, mano. Será? Será que vai? Nossa, você errou feio. Errou muito feio. Beleza. Beleza. Aquela mulher não tem arma. Não vai fazer nada. Também não tem arma. Kit médico. Nossa, cara. Errou. Estou no movimento. Eu não posso mais pegar isso. Pânico. Por quê? Eles tiram o willpower da gente com um tiro? Da puta, mano. Vamos mover para cá, para frente. Vamos mover. Vamos mover para o outro lado. Corre, japonês. Corre. Corre para evacuar. Isso me parece que é problema. Vamos abrir o cone aqui do Overwatch. Quem passar aqui está fudido. Aqui vamos. Beleza. Eles só correm. Os inimigos que sobraram não tem arma. Eu preciso recuperar. Eu estou pronto. Espera que eu possa encontrar o cobre. Espero que eu possa encontrar o cobre. Meio rápido. Vamos extrair os personagens já. Evacua um. Deixa o teuzinho aqui. Ih, mano. Estão aparecendo mais. Eu não sei. Eu não tenho certeza sobre isso. Estou movendo tão rápido que eu posso. Beleza, vamos correr. A Tenoyusha... A Tenoyusha não vai conseguir se trair. Então a gente vai ter que ir. Beleza. Já que sobrou o teuzinho aqui, mano, eu vou dar um tiro aqui. Na real eu não vou dar tiro em ninguém, mano. Sinceramente, eu vou só passar. Vale a pena atirar em ninguém. Eita porra, deu friends em todo mundo. Inimigo com friends pode se mover pra caramba e atacar várias vezes. Acausou pânico no meu personagem, mano. E é foda, mano. Eita causa pânico no Tenoyusha. Eu não posso ir embora agora, mano. Tem que simplesmente voltar pra cá. Eu não posso deixar o Tenoyusha sozinho. Se ele ficar sozinho, ele não consegue ir embora. De novo. veja. Tome. Ah, meu Deus. Acabou o turno dele. Ah, que pariu, galera. Tá foda, mano. Vamos fazer isso já feito. Tá foda extrair Não, fume Tem que esperar, mano, pra extrair Próximo turno ele extrai Tomara que a Berserk não mate ele, mano Errou Nossa Caramba Beleza Estamos salvos pela IA do jogo A IA do jogo resolveu se curar Ao invés de bater Errou Beleza, mais um Prish O que você vai fazer, Prish? Ah, mano, mais de control, cara Ah, galera, não Que foda, mano Tá, vamos lá Será que eu consigo matar esse Prish aqui? Pra tirar o mais de control do Tatenoyusha Será que eu consigo? Vamos lá Ele não vai morrer Ele não morreu, galera Olha a merda, galera Ele deram mais de control do cara Ele ficou Ele ficou um tempão só Preso no CC ali Beleza Eu não vou conseguir fugir O Mind Control não vai acabar Nossa, o Tatenoyusha vai me matar Vai matar o próprio aliado Eu lutar Eu lutar Eu lutar Eu lutar Eu lutar Para o meu Eu lutar Eu lutar Eu tô pensando Deixa eu pensar aqui Será que se eu extrair o teuzinho O Tatenoyusha fica preso pra sempre e morre? Eu não quero que ninguém morra Info Mind Control vai durar dois turnos, cara Ah, galera Acho que eu tô sem ponto pra Pra pular pra longe Acho que eu vou só extrair, então Tomara que eu não morra Beleza Acabou a missão Perdemos o Tatenoyusha O herói do escudo foi morto em ação É, galera Perdemos o Tatenoyusha e ganhamos a blueprint de uma arma Sacanagem Bora refazer as coisas aqui Tadinho, mano Tadinho do Tatenoyusha Deixa eu ver aqui Eu vou tirar esse míssel do teuzinho Não tem mais munição, então eu te saio daqui Coloca aqui a armadura Resistência explosiva Bom, galera Acho que eu vou encerrar por aqui, mano Deixa eu ver se eu posso escolher uma nova classe pra ele Ó, o Berserk é uma nova classe Ele tem várias habilidades boas aqui como Berserk Bom, galera, é o seguinte Eu vou encerrar por aqui No próximo vídeo a gente continua Beleza? Então, falou Tchau 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 Tchau